Voltamos às programações normais aqui do Nave de Quebrada, fi! Eita moleque, que saudade que eu tava de gravar um videjão aqui pra vocês, mano! Essa aqui você já conhece, porque eu já gravei essa Space Fox, mano! E agora ela veio no projetinho, fi! Cê tá doido, motorista? Chama! Salve, salve galera! Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada, graças a Deus, né? Muito tempo aí sem postar vídeo, mais de uma semana sem postar. Me perdoem aí, mano, pela ausência, tava com uns projetos massa aí. Inclusive, tô fazendo uma ação, tô realizando uma ação aí, de um kit projeto que tá aí no primeiro link na descrição. Cê pode entrar aí, já adquirir suas cotas que tá no final já. Hoje, ó, tô gravando hoje. Esse vídeo vocês estão vendo um dia depois dessa gravação e já tá com 57% dos números vendidos, hein? Em quatro dias. Então, clica aí no primeiro link na descrição, compra suas cotas e vamos que vamos. E hoje, galera, e Space Fox. Mano, eu já gravei esse carro. Eu falei pra vocês que eu ia acompanhar o projeto desse carro. E é isso. Vamos que vamos. Solta a vinheta e vamos pro vídeo. Chama! Olha ela aí, bebês. Cê tá doido? Ó, pra quem nunca viu o primeiro vídeo desse carro, é interessante vocês assistirem também, porque eu gravei esse carro e eu falei pra vocês que eu ia, né, ir acompanhando esse projeto, assim, passo a passo. Esse é o segundo setup. Tô aqui com o Rafael, mano. E aí, moleque? Solta o ouro? Solta de boa. Parabéns, hein, bebê? Ficou top o carro, moleque. É nóis, é nóis. Mas só uma honra ter acompanhado esse projetinho aí, mano. Muito louco mesmo. E, velho, vamos fazer o vídeo todo de novo. Do jeito que a gente fez daquela última vez. Isso aí. E detalhe, vai ter terceiro vídeo. Terceiro vídeo? Já vou avisando, vai ter terceiro vídeo. Cê tá doido, motorista. Logo, logo vem a JBL aí. Cê é louco, aí sim, vi. Logo vem a JBL aí pra finalizar, né, mano? O projeto só termina quando vende o carro, mano. É isso aí. Enquanto o carro tá na mão. Esse aí acho que não vai acabar então, não. Esse aí acho que vai ficar o último dono. Último dono. Cê tá doido. Mano, top demais. Nem adianta oferecer com o moleque que não vai vender, entendeu? Não oferece dinheiro nesse carro que ele... Me encanta. Oferece aí, vai que o cara... Não, nunca sabe, nunca sabe. Chama no Pix. Chama no Pix aí, vai que o cara desapega. Mano, louco demais. Vamos lá, vamos falar desse carro aí desde o início, mano. Vamos fazer um vídeo todo completão de novo. Primeiramente, que Space Fox é essa aí, mano? Que carro é esse? Mano, essa é a Space Fox 1011 e ela é a Sportline. Ela é a mais completa, assim, do ano, né? Ela tem tudo, mano. Ela é manual, tem computador de bordo, tem tudo, tudo. É x-tudo, x-tudo. X-tudão. X-tudão. Acho que o que faltava era... Surpresa que tá ali em cima. É. Coloquei, então acho que falta mais nada. O que faltava ele já colocou, que é a altura de desacato, né? É. Essa aí é a... Rodinho e o teto, fi. Isso é louco, muito doido. Vamos dar um 360 nela aqui, pai? Ela, tipo assim, dilata, dilataria. Ela tá original, né, mano? Você não... Não mexeu em nada. Top. Ela é uma... Qual que é a geração dessa Space Fox? É G2. Tem a G3 também, que é a mais nova. E tem a G1. Essa é a G2. Massa, velho. É um carro muito doido, né? Aquela parada Save the Wagons, né, mano? A Space Fox era um carro que ainda hoje é fabricada como uma wagon, né, mano? Como a perua que a galera curte demais. E eu, particularmente, sou fã pra caramba, mano, de carro perua. Eu e meu pai, mano. Meu pai tem outra, tá? Nova, que é a G3. E eu tô com a G2. Aí a dele ele mantém na originalzinha, né? E a minha tá aí, mano. Tá aí toda modificada. É isso aí, ô, pai do Rafael, mano. Monta o carro pra gravar com nós, pô. Vamos botar as peruas aí na rodagem, pai. Cê é louco. Muito doido, mano. Eu acho muito louco a traseira desse carro. Tem uma cara de mal, né, mano? Cê é louco. Eu coloquei as ponteiras ali, ó. Que dão um charmezinho, ó. É, bota fé. Não tinha, não, né, no outro vídeo? Não, não tinha, não. Mano, muito louco. Muito louco mesmo. E agora, bebê? É, lata cromada, né, velho? Como eu sempre falo aí, carro baixo tem que ter a lata cromada, mano. Carro baixo é obrigatório, assim, pra mim, né, mano? Na minha opinião, tem que ter a lataria muito bem conservada pra fugir daqueles caras que falam assim... Ah, mas o cara acabou com o carro. Acabou nada, né, bebê? Estragou o carro, né, mano? Estragou o carro, né, mano? Estragou o carro. Estragou o carro. Tem muitos Space Fox aí que você vê na rua, mano, que é toda lascada de lata e não chega nem aos pés, né, da conservação dessa aqui, né, mano? Até porque, mano, se você vê Space Fox montada mesmo, é difícil, mano. É difícil. Você não encontra, assim, todo dia um Space Fox montada, com roda, com suspensão, até porque falam que é um carro de mãe, né, carro de família. Carro de família, né? Então, pelo tamanho, né? Pois é, é isso que eu acho interessante nas wagons, mano, porque geralmente a galera não usa esse carro pra rebaixar, né? Tem que ser doido, né? Tem que ser meio doido. Tem que ser meio doido com a roda, né? Com certeza. Mano, top demais. Agora vamos lá, falar de suspensão aí e roda. Primeiramente, o que você tem de roda e pneu aí, mano? Mano, essas rodas são as Volcano, são as R7, né, R7. R7, vamos lá mostrar ela de pertinho lá pra galera. A galera já conhece, mano, mas mostrar nunca é demais, né, pai? É as aro 18, as 18zinha. Tá meio empoeirado aí, galera, mas também é época de chuva aqui, não dá pra... Eu lavei o carro tem três dias, mano, hein, mano? Aí, ó. A água que pegou no polinho, pegou aí. Não, liga pra sujeira aqui, não tá dando mesmo. Não é porque o cara deslechar, que se vira gravar o carro, sujo não, mano. Tá aí o trem. O que que a gente tava falando, mano, da roda? É as Volcano, né, R7. Aro 18zinha e o pneuzinho é o Ling Long, né? Ling Long. 1,8535. 1,8535. Aquela medida que dá pra todo mundo, mano. O cara que gosta de carro muito baixo, o cara que gosta de andar um pouco mais alto, que quer conforto, né, e durabilidade aí. Tem aquela galera que usa 1,65, mas a rodagem é meio agressiva, né, mano? É agressiva, é agressiva. Pra rodar no dia a dia é difícil, né? Fala muito desloca muito, né, mano? E é o meu único carro, carro do dia a dia, então tá aí. É, o moleque põe na rodagem, acompanha ele no Instagram, vai, viaja com o carro, né, mano? Faz tudo, né, mano? Tá ligado, né, mano? Quem quiser até o Instagram dela, Space Fox Silver. Demorou, tá na tela aí. Isso aí. Segue o moleque lá. A suspensão, você montou lá na Castor, né, mano? Castor DF. Castor tem que ser, né? Toda Castor, completa, mano. Essa aí é o kit, acho que é o kit 4 lá, de 10 milímetros, né? Com tudo. Com Bluetooth, com tudo. Tudo tem direito. Top, as bolsas 6.0, né? 7.0, né? Cônica, isso, mangueira prensada, tudo que tem direito. Só não tem sensor de posição. Massa. Ainda, né, que o moleque falou que queria colocar. De tudo, de tudo. X-tudão. X-tudão, cara. Tecnológico, cê é louco. Mano, top demais. Castor DF, um abraço aí pra galera da Castor DF, Nayara, Kevin, toda a galera aqui que trabalha lá e faz essas obras de arte aí, rodar na rua, né, mano? Muito louco. Tá com controle aí, bebê? Tô. Dá suspensão? Tô com o celular aqui no aplicativo. É, moleque, toma. Quem gosta da tecnologia é ele, viu? Inclusive, mano, eu tava... fuçando, eu já tava desconfigurei, foi tudo a suposição. É mesmo? É, desconfigurei, foi tudo, mas me expõe aqui na hora. Eu tenho que ir lá na Castor pra fazer o vídeo de como que faz isso aí, mano. É top, mano, é top. Tem tudo aqui, ó. Tem buzina, tem isso aqui. Tem isso aqui, ó, que é tipo um joystickzinho de controle. Um joystick, né? Que você mexe, ó. Ele vai, ó lá. Caraca, moleque, ó lá. Você tá doido? Você vai brincando com o carro. Muito top, mano. Muito top. Gente, o Kef me mostrou, mano. Eu também nem sabia que tinha isso aqui, ó. Massa demais. Aí você vai controlando por aqui e, ó lá, ativando. Aí ela vai pulando. Você é louco, muito doido, hein, mano? Castor, bebê, sempre na frente. Não tenho o que falar. É isso aí, bebê. Vamos lá, vamos colocar as alturinhas. Esperar o compressor ali terminar de trabalhar ali. Mas, mano, essa altura dela toda baixa, né? Toda baixa, é. Isso sem ponta de eixo, sem longarina, sem nada. Caixa de rodas, nada feito, nada feito. Todo original. Tá com tudo aí pronto, tinha pra legalizar. Top, vai legalizar, mas pensa em fazer a ponta e tudo? Pensa, pensa. Depois que legalizar, fazer tudo pra rodar o mais confortável e baixo possível, né? É, mano, eu falo da... Porque eu vejo que você é um moleque que preza muito o conforto, as paradas, né, mano? E a ponta de eixo, ela... Além de você ganhar uma estética de altura muito boa, mano. Ponto e longarina, né? É. Além de ganhar essa estética, você ganha um conforto, pai. Com certeza. Que não tem... É diferente, né? Eu já andei. Comparações. E esse carro, esse e os Gol G5, Gol G4, a longarina do lado direito, acredito que o Polo também, eu não sei. Polo também. Pega muito, né? Pega. Mas sente muito. Qualquer coisinha, qualquer deslímpio, você se sente muito quando tá com o carro mais baixo, aí tem que fazer, né? Com certeza. O meu lá é feito os dois lados. É. Que realmente ele é feito pra andar bem baixo, né? Mas acabou que... Ainda vai rolar, ainda vai acontecer ainda, ainda vai acontecer. Mas, mano, lindo demais. Parabéns aí, mano, pela escolha das rodas aí. Acho muito massa, porque eu gravei esse carro aqui quando ele tava praticamente original, né, mano? Ele tava nas molhas esportivas e umas outras rodas OZ. Era mais o teto mesmo e algumas modificações lá dentro. Era mais isso, mano. Por fora. Top, velho. Era mais original, mano. Massa. Aí, é... Você já consegue subir ela aí na altura máxima aí? Dá pra subir. Subir toda. Pode botar ela toda na altura máxima aí, mano. Você tá doido? Parece um gatão espichado, filho. Parece um jeito, né? Um, um. Aqueles gatos com raiva. Você é louco? Muito doido. Subiu bem, né, mano? Subiu bem, mano. E pra usualidade do dia disso aí é essencial, né, mano? É, entrar em garagem, às vezes passar em quebra-mão um pouco mais alto, passar nos homens, né? É, vai nas blitz, é a altura da blitz, ó. Vai suave, Space Fox, então passa batido, mano. Passa batido. O cara vai olhar e falar, não, o Fih pegou o carro da mãe. Vai embora, vai embora, vai embora. E botou lá as rodas que a mãe não deixa rebaixar, mas tá aí, ó, o bichão baixo. Você é louco? Agora a altura de rodagem, mano. A altura de rodagem. Top. Como não tem nada feito ainda, né? Assim, longarina, já pega muito esse carro, mano. Ele tem um peito de aço um pouco mais baixo, aí qualquer coisinha ele já tá arrastando. É. Mano, mas a altura ficou top, não ficou muito conservador, né? Tipo, igualou ali pneu para lama, na frente, na verdade, primeiro pneu para lama na frente, roda para lama atrás, né? Na frente, pra esterçar tudo, passa de boa, mano. Mano, top demais. Agora pode jogar na altura do desacato aí. É, mano. Na famosa altura do desacato. Ou altura de exposição, vocês escolhem aí, Fih. Isso é louco, mano. Top demais. Agora vamos falar desse tetão, pai. Porque eu sei que a galera aqui, hein? Às vezes a galera ainda não assistiu o vídeo anterior. Mas, velho, esse teto, ele não é da Space Fox, galera. Esse aqui é um teto de outro carro. Que carro que é, mano? É do Golf, mano. Golf MK7. Golf MK7? Golf MK7. Original mesmo. Legítimo. Tetão do Golf MK7. Isso aqui deu muito trabalho pra colocar, mano? Ou foi assim, meio plug and play? Foi mais ou menos plug and play pelo fato do tamanho dela, né, mano? Mas, assim, ó. Uma coisa que saiu aí foi os hacks, ó. Você pode ver aqui. Space Fox você não vai sem hack. Aqueles hacks de teto. Aham. Saiu os hacks aí. Que é item original de fábrica, né? Aí saiu os hacks. Depois, cortou... Encaixou o teto. Encaixou. Botou a folhazinha do Golf até aqui. Resta é Space. Daqui pra cá é Golf. Pronto. Top, mano. Faz coisa de 12, 15 dias. Mano, top. Consegue botar ele pra funcionar lá? Bota. Fechar, abrir. Pra galera ver aí que o funcionamento do teto, mano, é 100%, pai. 100%. É? É aqui, ó. Deixa eu ver aí. Mostra aqui, ó. Vou travar o carro. Travei o carro. Os vidros vão subir. E o tetão já tá. Ó o tetão fechando, filho. Fica original, né, mano? Cê é louco. O VCDS com o meu solto aí, filho. Queça tudo. Fica original, velho. Fica original, mano. Aí quando você destrava o carro, ele abre também? Não. Ele não. Não, né? Não. Só pra fechar. Aí pra abrir... Pra abrir tem que ir lá dentro. Vou mostrar aqui de dentro, de fora. Ele abrindo aqui pra galera. Aí ele abre... Olha aí. Só o topetinho, né? Aqui abriu só o topetinho. Só o topetinho. Mas você ia ir abrindo todo agora. Aí ele... Aí é o topetão. É. Todo aberto aí. Cê é louco. Muito doido, mano. Muito doido. Mano, eu arrisquei. Vou te falar a verdade que quando eu fui fazer eu fiquei com medo de não ficar assim algo bonito e padrão original, né, mano? Porque nesse carro, mano, é a primeira. É a primeira e única que tem até hoje. Ninguém nunca botou tete de Golf. De nenhum carro. De polo. De polo não. Aquele da... Que é parecido? Punto. Punto, né? Punto, é. Que é parecido. De palho. Ninguém nunca colocou. Aí eu dei a cara a tapa, mano. E aí eu achei que ficou legal. Fez o projeto. Exclusivo, né, filho? Exclusivo. Exclusivo. Bancada interior do carro. Tudo em couro, né, mano? Tudo em couro. Original de fábrica. É a X-Tudo mesmo, mano. Moleque, não mentiu, não. O carro é X-Tudo de tudo. Volantão, ó. Com os comandos de volante. Esse é o do Jetta. Olha isso, filho. Tudo funcional. Isso é louco. Top demais. É a multimídia, Zona. É, o doido da Pioneer. Tem que ser, né? Tá vindo sonzeira, né? Daquele jeito. É isso aí. Logo, logo mesmo o projetinho vai cantar aí. É isso aí, moleque. Tá cantando já, né, moleque? Tá cantando. Já tá, já tá aí, né, mano? Graças a Deus. Mano. Aí. Parabéns, moleque. Pela ousadia aí. O carro tá ficando, ó. Daquele jeito que nós gostamos. Mano, top demais. Top demais. E, véi, aquela tradicional mensagem que você sabe que a gente gosta de mandar aqui. Aquela velha, né, mano? A alma do canal, né, mano? A mensagem. Com certeza, mano. Com certeza. Mano, o que eu tenho pra falar aqui pode parecer que é clichê, mas, ó, esse carro aqui, mano, assim, eu já tenho cinco anos comigo. Cinco anos que eu tenho esse carro. Graças a Deus que tá. E não foi fácil. Não foi fácil. Eu tenho apenas três anos e não foi fácil. Graças a Deus consegui conquistar a roda, a suspensão, o pé, mas não foi fácil. A mensagem que eu queria passar era batalha, luta, trabalha. Não deixa ninguém querer falar, ah, você vai estragar seu carro. Ah, você vai destruir seu carro fazendo isso aí. Porque, infelizmente, é muito preconceito, né, mano? Que a gente sofre aqui. A gente que gosta de fazer modificação de suspensão. Mas faça, mano. Não faça por cima de ninguém. Faz seu corre, faz seu trampo que vai dar certo. Um dia nós chegamos lá, né? Todos nós somos batalhadores. Um dia a gente chega lá. Com certeza, moleque. Mano, mais uma vez meus parabéns. Obrigado, mano. Parabéns aí pela escolha aí das rodas, de tudo, mano. Bom gosto no projeto. E, mano, fico muito feliz em gravar esse carro agora abaixo. Por ter gravado ele antes do projeto realmente acontecer, né, mano? O projeto. Isso aí. E igual eu falei no início do vídeo, vai ter parte 3. Parte 3. Mas daqui logo logo nós vamos estar aqui de novo. Demorou. Mano, Space Fox aí. Entra aí, mano. No Instagram do moleque. Coloca lá e pode seguir que o moleque faz conteúdo direto. É um conteúdo legal de acompanhar. E, mano, se você gostou do vídeo, já deixa o like, né? Se inscreve no canal aí, mano. Não deixa de comentar o que você achou do carro aí que ajuda demais a gente. Ajuda, né, o Rafael a estar ali pensando no que ele pode fazer no carro. A gente está aqui, mano, para se ajudar para um dar ideia para o outro. E o carro é só um pretexto, né, mano? O que importa é a gente interagir e, né, e alimentar esse sonho aí do carro abaixo. Então, é nóis. Se inscreve, deixa o like, né, e comenta aí. E vamos que vamos, bebê. Que isso aqui, ó. Isso aqui é nave de quebrada, bebê. Um abraço. Tchau, 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 tchau.